Música Hei amigos, aqui quem fala é o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, continuação aqui do PVP naquele servidor que eu falei pra vocês E bora lá, porque meu objetivo agora é fazer uma varredura aqui na base militar Ver se eu encontro algumas armas E vamos ver se a gente dá sorte, né, vai, ó, acabou de sarar minha perna, ainda bem Isso é muito bom, e eu não vi se tinha kit Kit Starter Não tem kit Mas pelo que eu vi, essa roupa aqui tá podre O server não tem kit Então beleza Munição militar Tem mochila ali, ó Ó, quanta coisa Olha quanta coisa Olha quanta coisa Caramba, esse zumbi aqui Vamos pegar tudo isso Vamos sair daqui porque a gente tá com uma roupa muito... Nossa, cota... Nossa senhora Nossa senhora, peraí Eu exagerei pegando muita coisa Dropa isso Não, eu vou colocar o arco Eu não peguei o arco Eu juro que eu peguei o arco Só que eu não tô vendo aqui Ou era flash Ó, isso não é necessário Eu já tenho um Mochila Eu já tenho Isso aqui é pra curar a nossa perna, né? Quando eu quebrar Bandagem... Bricks Não preciso disso Não preciso disso Isso aqui acho que seria interessante, não? Aê, boa! Olha só o que nós temos aqui Timberwolf, galera Vamos tirar Tira Tá vendo, gente? Olha lá Nossa senhora O cara nem viu de onde veio esse tiro, mano Nem viu Pode vir Pode vir, pode vir, zumbi-zada Um Pode vir, mano Pode vir Eu vou dropar isso aqui Porque essa daqui é melhor É... Eu já joguei muitas vezes com ela E a perfuração dela É muito boa Então eu gosto muito de jogar com ela E aquele cara que levou aquele headshot, cara E tem muita coisa aqui, ó Pra gente... O que não falta aqui é bala, né? Eu só preciso de umas miras O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso que eu peguei? Ah, um short Interessante Só que ela... Ele tem menos espaço Não O que muda é que fica de lado, né? Mas eu vou usar Porque ele tá um pouquinho melhor E eu vou ficar com a minha Timberwolf na mão A Timber Ela é muito boa Quando tem aquela mira Mais precisa Ela é muito boa Pra você ficar camperando Porém, se colocar o silenciador Nessa criança Meus amigos Se colocar um silenciador Um grip Uma mira Porque a gente já tem Duas caixas de munição militar Então Isso é o de menos Tá vendo o barulho de carro Não? Eu escutei um barulhinho de carro Ó Essa daqui A perfuração dela Tá diferente Continua a mesma coisa Parece E não tá Sendo uma boa arma Corpo a corpo, né? Ó Tem um cara ali Vocês viram? Vocês viram? Tem um cara ali Tem um cara ali Tomou o tiro Toma Aqui ele levou o tiro, hein? Se ele não morreu Ele deve estar sangrando muito Deixa eu usar isso aqui Ele deve estar escondido Sangrando muito Vamos correr aqui, ó Não Não escutei Tá vendo o sangue ali? Ó lá Levou o tiro de novo Se ele não morreu agora Eu já não sei Ó lá o zumbi Os zumbis foram correndo Pro som ali, ó Por isso que eles foram pra lá Vamos ver É, faleceu A boa Nossa, essa arma aqui Eu desconheço, mano Peraí Deixa eu arrumar o inventário Colocar isso aqui Assim, ó Vamos arrumar o inventário Porque eu quero muito isso Arruma aqui assim Vem pra cá Beleza Pega Nossa, vamos ver Tá sem bala Então a gente Tira o pente Cadê o craft? Cadê? Vamos deixar 40 ali, né? Ué Eu realmente tirei? Ou será que ele já Não Já não tem pente? Cobra É, parece que ele já Não tinha pente Então deixa eu ver O que eu posso tirar dele Bom, tirei o grip Agora eu vou dropar você Vou ativar você Cadê aquele Que eu tirei? Tá aqui no chão Vamos ver Beleza Ah Ah Tava aqui na Na mão dele Miserável Eu tenho duas Será que essa mochila É maior, galera? Não sei Eu não quero arriscar Beleza Eu vou pegar isso Eu não sei se Caramba Eu não quero deixar isso aqui Porque se pegarem, mano GG E parece que tá escurecendo, hein, galera? Como vocês podem ver Eu basicamente Dominei aqui, né? Eu dominei essa região Dá pra recarregar? Eu tenho duas balas Eu poderia tirar Eu vou me esconder aqui Pra tirar meu pente Deixa eu ver Deixa eu usar isso aqui Nossa, tem Pera aí Agora eu tenho espaço Agora eu vou no crafting Cadê? Perfeito Agora eu vou colocar ele aqui Pronto Seis balas Eu me sinto mais seguro Com todas as balas Porque daí, né Evita de Se eu entrar em um tiroteio Eu vou ter aí Bastante recurso Pra Bastante bala na arma Pra, né Bater de frente Com os caras Eu vou fazer o seguinte Como tá escurecendo Vai complicar, hein? Tá complicado, galera Parece que tem um time Tô dando uma lida ali agora Nos comentários ali, ó E tem um zumbi ali, ó Não Eu sempre confundo aquilo com um zumbi Mas é uma placa Mas parece um zumbi de lado Assim, sabe? Eu tenho que tomar cuidado agora De todos os lados Porque eu posso Levar vários socos E isso é complicado Ali tem uma ponte Que é a ponte Quebrada de A confederação, né Confederação Bridge Se eu não me engano Pegava um anchiverment ali, né Você andava Andava, andava Dava sempre a impressão Que você iria andar Mas você Tava ali parado Mas a impressão que dá É que você andava Eu não sei se ainda tem Esse anchiverment ali, né Antigamente tinha Ó, agora estamos aqui em Alberton Não É, chegamos em Alberton É uma cidade Meio movimentada Mano, eu vi um Eu juro que eu vi um negócio Passando muito rápido aqui Não sei Não sei se foi um bug Mas eu vi um negócio Muito rápido passando Voando Que loucura, cara Que loucura Ó, tá vendo A gente deu muita sorte Na base militar Eu Não imaginava Então a gente deu Bastante sorte Apesar que Tá escutando barulho Apesar que a gente Já tinha dado sorte Antes de chegar Na base militar Mas acharam Timberwolf Foi Timberwolf Ou Timberwolf Eu não sei como vocês Preferem chamar Eu chamo de Timberwolf Que eu acho que é mais fácil Tô acostumado também Ali tem um banco Nossa, se eu achar Uma katana Vou ficar muito feliz Vamos correr aqui Atravessar a rua rapidamente Eu acho que eu já devo Ter XP também Pra Ai, caramba Tá vendo um zumbi Ou não 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 tem o player Ele tem um player Tomou Morreu Tá vindo mais Ah, lá embaixo Lá Ele tá correndo aqui Tá aqui Tá aqui Tomou Morreu também Olha lá A polícia Tomou o tiro Morreu aqui Nossa Matei Galera Realmente Não mata Por favor Não mata Não mata Por favor No mata Master Que aí Não tá vindo o tiro Olha lá Lá embaixo Lá Rápido Rápido, rápido Tira a bala Crafting Rápido, rápido Cadê? Tiroteio Mano Errei Errei o tiro Errei o tiro Caramba Tô errando o tiro Tomou Nossa Mano Te bergou Fé Matei Matei Eu matei Não matei Não matei É o GM Ai caramba Cutário Mano Esse cara Véi Só sei que eu matei um monte Galera Vou me curando aqui Com esse monte de pano Caramba Tô frenético Galera Não tô conseguindo nem piscar Peraí Crafting Tira rápido Tira rápido 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 Mais skills Crafting Cadê? Beleza Tem um cara ali Que tem uma arma Cadê? Ah Então a polícia É o Tem um cara ali Que ele tá armado Calma Calma Mano É muito da hora A noite Galera Porque dá pra gente Se esconder E agora? Tem um monte de gente Tem um item Tô tentando identificar O que eles tão falando Vamos ver meu inventário Ai Que negócio frenético Cara Tá demais hoje Olha lá Tá tirando Corre aqui Eles pegaram o carro Eu queria pegar aquele carro Peraí Peraí Que eu vou pegar Ele que bateu no carro Vamos Agachar Deitado Morreu Morreu Mateus 2 Mano Que chacina Galera Galera Agora eu tenho que ficar De olho Porque eles vão querer Voltar a pegar os itens Mano Tem muito item Na rua Tipo Quantas balas Eu tenho ainda Nossa Eu tenho muita munição Cara Muita munição Nas caixas A cada um tiro De Timberwolf Se você acertar Na cabeça Ou acho que no corpo Não tira nem tanto Mas na cabeça É um tiro só Não tem como escapar Por isso que eu falei Para vocês Que aquela mira De sniper Mesmo É a melhor mira Eu já fiz muito PVP com ela Mas parece que Acaumou E está escurecendo Também Então galera É o seguinte Eu vou ficando com esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado E se curtiram Deixa o gostei Curta a fanpage E segue no twitter Para eu ficar atento A todas as novidades do canal Eu agradeço a todos Por terem assistido Um grande abraço E tchau